Olá meu povo! Estamos de volta com Final Fantasy Revenant Wings No último episódio encerramos o capítulo 7, parte 2 da promessa Balt e Fran estão no nosso grupo, o Anima retornou aos Aeguils Então agora estão cheios de raiva e a gente foi o alvo da raiva deles E após a luta com eles, recebemos noticia que a Ashe ta vindo com a frota de Valice Por mais que eu queira que a Ashe se junte ao nosso grupo, eu to achando que não é o que vai acontecer Estou achando que ela, já que ela ta vindo com o exército E ela não é mais a princesa, ela é a rainha Vamos ver como é que vai desenrolar isso ai Acabei de salvar, ele pediu para salvar de novo Leviathan Ah lá que eu falei, no Final Fantasy 12 original Não existia invocações Ao invés das invocações, o que a gente tinha ai era o... Eram aeronaves que recebiam o nome das invocações Você agora pode viajar para Leviathan Leviathan é um portão para a Evalícia O último em linha de orgulho dos classes de navio que tem o nome Apesar do Arcadiano Ela veleja sobre as cores de Dalmasca Dalmasca é o reino da Ashe Como gesto imperial de boa vontade Ou seja, eles entregaram ai a aeronave Então temos... Ah haha Mas não, não vamos continuar com a história Olha quem é que apareceu aqui Vamos ver o que ele tem para mim Ordem e caos O caos ordenado Ai Gil juntaram o berço da Aurelito em Arda Para atacar a Ivalice Palavras negras Mas nada inesperado O que é inesperado achar em Piratas do Céu Entre seus ranks O que está acontecendo ai? Os ai Gil estão cheios de raiva Estão querendo atacar a Ivalice Só que estão trabalhando agora com os Piratas do Céu Que eles mais odeiam Echo do Trovão Poderoso Se há um espreia no Emeku O som do Trovão nas cavernas Tremendo a fundação de Arda Eu era o perigo mas não diga que eu não avisei Destino nas estrelas Estrelas são ditas Caírem próximo da água das quedas de Gogãs Esmagando pedras Opa Sabe por que eu estou com vontade de fazer essas duas aqui? Sabe por que? Tá com cara de ser invocação Seis pés ai Acho que eu vou ver o eco do Trovão É vou ver o eco do Trovão Ah merda Não Por que que não? Eu ia entrar na nave primeiro Tem algumas coisas que a gente tem que fazer primeiro Tem que deixar a ganância meio que para o lado Eu gosto da estátua da coelhinha ali com a flor Eu vou falar com a Ku É o coelhinho do... É um Moogle Mas parece um coelho O coração de Tomás está no lugar certo Mas ele não sabe se seu anel de glossário deu um... Da pedra Teria que dar uma boa conversa com ele Antes que ele deixei perto de outra motor de aeronave Porque eu tinha ganhado um outro livro Sim sim acho que finalmente estou pronto Tem que pedir ao mestre Tomás Para fazer uma noticia na placa O que você está falando? Nada Nada mesmo Sua visita inesperada é muito apreciada Eu tinha conseguido mais um livro Eu quero ver o que está naquele livro Oh espada de sangue Oh espada de sangue Eu não tenho pó de... Não sei o que Posso fazer uma arma para o... Para o Boucher Mas eu não vou estar levando o Boucher comigo Então para mim Apesar de eu gostar da... Da Fran A Filo é a minha Marca registrada Vamos fazer uma arma para a Filo Uma arma nova Minério de oriacon Faça com o melhor que tiver Opa Dá para fazer melhor arma para ela O que você pensa Do gosto de roupa de bagamã Você quer dizer sua falta de gosto? Já vi pior Eu diria que serve para ele A Filo não é estilista A Penelo não é ruim também Se você diz que sim Eu lidarei com ela Eu acho que é o jeito dela Ela é original Pelo amor de deus Tem uns mosquitos mutantes Que eu... Aparece justamente quando eu estou gravando Só que o pior São os mosquitos pretos grandes Porque eles são inteligentes Essas desgraças Eles vem quando a gente está vendo Que eles estão atacando e se escondem Quem investe melhor? Você diria que é a Penelo Certo? Não coloca a palavra na minha boca Na verdade eu diria que balde Você parece bem Eu não sei Mas as coisas que a gente responde para ela Eu acho que alteram alguma coisa Eu começarei sem atraso É estranho O Moogle aqui parece um coelho Só que se você for reparar O Moogle meio que parece um gatinho de pelúcia Aqui está Tudo pronto Wow O magic caiu Mas cara Tem ataque 70 Essa arma Eu joguei para 90 Tá bom Pode ser Duster Alguma cor de pó Pode equipar E vou fazer Um arco de alfa Para 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 Fran Ah Não tenho o melhor Da terceira arma Mas beleza O que vem primeiro em um arco Uma linha apertada Uma curva Um gripe fácil Como você gosta das suas cabeças de flecha Direto Não sei o que Como um arco vê suas flechas com suas próprias crianças Com rivais amargos como irmãos em armas A cu Ela faz umas perguntas bem esquisitas Começarei sem atraso Eu não vou me entender muito nesse episódio não Porque Eu to gravando depois dos novos vídeos de Aí De Do final de semana E Meio que Já é bem tarde Já Por Aqui Está Tudo pronto Se não achar 92 80 Aumentei 12 Tá bom Mas se reparar Não teve nenhuma diminuição De Ainda aumentou velocidade Pra ela É bom Arco de alfa É lógico Eu continuei com ele Vou fazer uma arma nova Para ter feito antes Melhor arco para ele Já que eu coloquei ela no lugar da Penelo Por que o céu é azul? Nunca me considerei reflexo no oceano Alguma coisa com a luz do sol Se é apenas você e eu Em uma ilha deserto Nós Conheceríamos uma outra Eu não tenho Eu teria que fazer a caça Você poderia me ensinar Forja de Armas Que Quem você secretamente admira Balth Eu acho A Penelo Ash é bem especial Eu não sei muito Da história deles No Final Fantasy 12 Porque Porque Como eu falo? É Como eu falei Eu só iniciei o Final Fantasy 12 Aí no Eu só iniciei o Final Fantasy 12 No Playstation 2 E aí depois Eu não consegui continuar Até o meu Playstation 2 Pissar Ah Penelo Aqui Ah Foi pra 80 Eu não lembro qual que era o ataque Mas Tá em positivo Então Tá bom Ah Não é pra sair É que eu quero ver o nome do item que falta pra fazer a espada de sangue É É Pó Assustador Porque Às vezes Pode ser que o outro ali tenha pra vender Ah Estou aqui pro material Tem uma coisa boa Precisa de Green alguma coisa Não sei se ele tem mas vamos dar uma olhada Se bem que eu acho que ele só tem as coisas Ah Que bosta Que ele só tem as coisas que a gente já conseguiu Ah Que bosta Vou lá pra ponte agora Tem uma conversa com o povo lá E aí vocês duas caras Ah Ela disse que Eu acho que é Ela tem mó cara de menina Que os Aiguius dizem que formaram lá um negócio Que é que querem espalhar a justiça pelo mundo Ainda falou que Não Ela jogou o orgulho dela de lado Que ela anda e dos piratas do céu agora É Muitos Dos vigias estão entre os Aigil Que estão Na nave Mas eu Olhei pra vocês e seus amigos Sei que a luxúria deles por vingança é mal guiada Que é Não 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 É uma lenda entre os piratas do céu Com um herói genuíno Não Não Muitos moogos são bons bastante pra trabalhar por trás da cena Mantendo balde no ar Se não acha que ele me daria salto algo Fecha Não pode Machucar Perguntar Posso Vai lá cara É Eu estou de saco cheio de todos esses segredos O que aconteceu entre você e a Juíza de Asas? Nós encontramos ela antes de vocês Ela procurou o impossível Usar o poder dos Eternos para restaurar a vida de um morto O resto você já sabe Você lutou com ela e perdeu Sim? O que aconteceu então? Você cuidou do Balch até ele voltar à saúde, certo? Não seria muito uma parceira se não tivesse A conversa que me interessa mesmo é lá na ponte Alguma coisa tem me perturbado O que é? A pedra que você carrega, Van Você encontrou na ruína no submundo O que era um pedaço de Horacídio que estava fazendo além das bordas de Lemurê? Essa é uma boa pergunta Há muitas coisas nessa pedra Que me perturbam também Eu acho que precisamos achar algumas respostas em Valice Eu acho que o Velice se foi assim ele poderia dar parte de seu ânima para a mídia Então pode ser que para nos ajudar a voltar para a nave ou ambos Você acha que a mídia pode realmente voltar ao que ela era? Nós voltamos Qualquer coisa é possível Alqueria, Feltanos, tudo faz minha cabeça doer Tudo o que nós fizemos para ajudar a Egil, isso é como eles não agradecem? Nós não fizemos isso por agradecimento Tomás, é pela coisa certa a ser feita Eu não vou argumentar com isso, mas ainda é bom ser apreciado Isso é um trabalho duro Como a ação e o lewyd pode agir tão calmamente, mas os outros eguys estão atacando a gente Eu penso de pegar o ânima deles de volta, eu faria eles melhores Eu achei que pegar o ânima só faria eles melhores Pode ser que os sentimentos que eles estão tendo agora são diferentes Bem, eu espero que eles aprendam que é bom sentimentos também É, isso foi nós, dois de nós Então, onde você foi depois que encontrou a caixa? Ah, meus negócios são meus Bem, tá certo, não me diga Eu mantive uma adorável dama em questão Eu queria vê-la propriamente cuidada Eu nem quero saber Tipo, o negócio de agradecimento Quando eu ajudo os outros eu não penso em ser agradecido Mas também espero que não hajam feito merdas pra cima de mim Tá, vamos lá É, apareceu um negócio de sorte Desde quando É, me diz que você aprendeu seu caminho pra forja Então pode ser que isso leve a um raio material que interesse a você Procure embaixo do negócio Nas ruínas do céu Então a gente vai fazer Ah, então Acho que é uma missão pra É uma missão pra Pra cu Então acho que eu vou fazer a missão pra ela Eu queria ir atrás do Uma batida de sorte Então vamos fazer aí Então eu queria ir atrás do outro Que eu acho que a gente vai conseguir invocação Cacete, cara Eu fui na casa da minha amante Um monte de Plantas espinhosas lá E agora eu tô vendo como é que eu me machuquei Tentando cortar aquelas porcaria Vã, tem certeza que tá procurando no lugar certo A conta na placa Apareceu meio suspeito pra mim É a cu que fez o O que tem isso? É, não sei o que Eu acredito que é um everburn Eu acredito que é um minério raro Eu escutei muito disso Mas nunca vi em primeira mão Então esse deve ser nosso dia de sorte Outro sinal de tempos estranhos Em que encontramos Bem, vamos pegar antes que alguém mais o faça Adquiri everburn E ao menos um aliado Para sobreviver Gosto dessa E aí, maluco É só bicho de fogo? Será que se eu levar bicho de água Eu fico em vantagem? A Matheus Só quer distância A toca, pô Quer levar É bem que eu pensei A Imperatriz do Gelo A Shiva, pô Ah, lavar a maioria da água Ah, lavar a maioria da água Ah, lavar a maioria da água Eu acho que não deve aparecer nada Eu não enfrentei nada Mas aquelas duas missões Eu acho que vai fazer aparecer A locação nova Salvar Porque a gente já conversou bastante Fez umas armas aí Ah, deixa eu ver como é que tá o grupo de ataque Só que só não vai ter Só que o problema de não levar a Penelo É que se não tiver um Se não tiver um Se não tiver um Como é que fala? Uma placa de invocação Se os bichos morrer Morreram Que é o que tá aqui Aí eu vou ter que me virar com Eu tenho que pegar Acho que é essa aqui Que bom né Eu fiz uma arma de água Ah, que sacanagem né Eu peguei a Ih, olha lá Essa é a Penelo pra curar eles O que eu quero O que eu quero é esse aqui O que eu quero é esse aqui Ele não é Também não é esse Então deve ser esse aqui Tá bem guardado Ah, qual é cara Vocês vão ficar de palhaçada Tem um negócio de cura aqui Ah, só porque eu tô mandando eles pro negócio de cura Aí tem um bicho idiota voando perto É pior que eu tenho que tirar eles do caminho Porque eles atrapalham Eles mesmos atrapalham selecionar planta Ai que saco cara Eu tenho que desgrudar eles do negócio Será que eles zeraram a planta Ah, a pedra tá aqui Agora que eu acho que eles vão sair Mãe Que eu quero Que eu estou Então Que eu estou Que eu estou Que eu estou Vamos para o final. E aí 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 Esse que é o problema de A Penelo não está no grupo Porque eu não vou poder curar E Se não tiver a rocha em invocação Ela Eu não vou poder ter mais bichos para ajudar É essencial de overburner E é armas novas Nós conseguimos que Vemos procurar, eu diria que fizemos muito bem Para nós Você encontrou, não pode acreditar que na verdade já havia Mas Tomarji Eu nunca mentiria para você O que está acontecendo Tomarji? Você pode dizer que eu escutei isso Do Fontes não convencionais Você pode também dizer que a fonte Era Cucite Ela disse que ela sabia onde achar Os materiais para ajudar Com a sua produção Poderia ser mais Direto Sobre isso O que você esperava Automagem É Esse livro contém receita Requerem o Everburner Posso trazer Novas profundezas Do conhecimento Do... 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 mas estamos agora com umas secundárias aí, duas que me parecem ser invocações e conseguimos aí material para fazer novas armas, mas a gente vai fazer aí no próximo episódio então até lá, tudo de bom e fui!